O vento frio me traz recordações Traz de volta as lágrimas Que o tempo tentou esconder Então me aqueça Esqueça que um dia algo nos fez sofrer Se um dia pudesse te encontrar Meus sonhos realizar A magia de um olhar Nos fiz a se calar Mas que eu tente me esforçar Palavras não podem dizer porquê Seguro Ilusões, decepções Um mundo caindo sobre mim Já nem me lembro mais Como é bom sonhar outra vez Mas que eu tente me esforçar Palavras não podem dizer porquê Se tu Estou! 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 Música E a Brasília amarela